Olá, Gladstone, Osório Márcio, meu pai. Um menino que, muito cedo, sempre teve o gosto da leitura. Como político, sempre foi um homem que votava nos homens, que não transacionava valores éticos, morais, de decência. E isso se chama integridade. Como escritor, era o escritor de fim de semana. Porque ele, com o volume de trabalho que ele tinha, ele não tinha condições de escrever durante a semana. Então ele escrevia nos sábados de manhã, nos domingos de manhã, ou nas férias, quando ele podia tirar as férias. Mas era uma pessoa que dizia sempre o seguinte, tem que se aproveitar o momento da inspiração. Às vezes a inspiração bate na porta dos fundos e a gente não pode deixá-la ir embora. Então tinha anotações dele em papel higiênico, em guardanapo, porque onde ela se apresentava, ele anotava. E onde... Às vezes ele estava no escritório trabalhando, ele se lembrava de alguma coisa, ele anotava para desenvolver depois. Eu acho que o momento mais sublime com o pai era quando ele ia no meu quarto, passava a mão no meu rosto, eu estava deitado, assim, me contava a história do tatu. Ou quando eu me assustava da noite, porque eu era sonâmbulo, quando eu era menino, ele ia lá e passava a mão, você dizia, fica tranquilo, o pai está aqui. Isso representava uma paz e uma tranquilidade que não tem dimensão. Bem, sem dúvida nenhuma, o que nós...